Bom, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar a receita da berinjela milanesa. A gente vai usar três ovos para uma berinjela, minha berinjela tamanho médio, porque ele deu um prato cheio, piquei ela assim, quadradinho. E a gente vai usar três ovos, uma pitada de sal, sal é a gosto. A gente vai usar uma envelopinha de tempero para massa, legumes, cheiro verde a gosto. E uma cebola picada. Agora a gente vai bater esses ingredientes junto com os ovos. E a gente vai usar também uma pontinha de colher de fermento para bolo. Um pouquinho de fermento para bolo, para poder ajudar a massa a dar uma crescidinha. E aí a gente vai colocar um pouquinho de trigo para dar aqui nesse ovo. Para ele ficar mais consistente. Fica bem, menina. Aqui está pronto. Agora a gente vai pegar a berinjela, passar uma por uma aqui. A gente vai passar ela no trigo. Vai colocar em outra refratada. E assim você vai fazendo. Daí leva para a frigidez. Deixa eu molhar mais um. Agora a gente vai levar ela para fritar. Então aqui eu já coloquei para esquentar o óleo, né? Agora eu vou colocar a berinjela para fritar. Colocar um pouco a mais de óleo para ela não ficar muito oleosa. Quanto menos óleo, pior é. Daí ela vai ficar mais oleosa. Daí ela vai ficar mais oleosa. E a gente vai ficar cuidando para ela não queimar. E aí Ah. 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 Justiça. Obrigado.